Fala galera do meu canal, tudo bem? Com vocês, hein motos? Pessoal, hoje eu estou aqui no meio da estrada aqui para mostrar que essa motinha aqui eu achei bem interessante, uma CG, aparentemente uma CG normal, né? Mas eu vou virar aqui a câmera para vocês verem aqui o detalhe dessa motinha Gostei muito dela, muito mesmo Aqui vocês olhando de frente, pensam que é uma CG normal, né? Normalzinha Mas você verificando aqui, motos em 150 Essa mota aqui é de um cliente meu, que ele usa para vender pão É um cliente meu que trabalha com ela, a mota é muito boa, eu gostei bastante da cor da tinta Uma tinta linda, gostei bastante mesmo, muito linda E eu queria saber de vocês, o que vocês acham de eu mostrar fazendo a adaptação do motor desse? Colocando o motor 150, numa CGzinha dela, mostrando passo a passo Será que fica legal um vídeo desse, pessoal? Que aqui, ó, veio essa daqui, ó Aqui foi bem adaptada, bastante bem adaptada O carburadorzinho da 150, o motorzinho completo E a partida, veja só aqui, ó A partida danada Partidazinha funcionando, filé, ó Às vezes o pessoal adapta, mas deixa a moto sem funcionar algumas coisas Tem um torbalzinho top também, ó Gostei muito da motinha, gostei bastante mesmo Aí eu queria a opinião de vocês Faça ou não faça um videozinho aí, ensinando como adaptar o motor na CGzinha Será que fica top o vídeo? A motinha aqui é bem gostosinha, sério mesmo Galera, esse é o vídeo, só foi mesmo pra ver se vocês vão gostar de um conteúdo desse tipo Se gostar, deixa aí nos comentários dizendo Pronto, faz aí que fica legal Se vocês aprovarem, eu vou fazer Tchau Tchau